Oi Pedro, não, eu adorei o vídeo, o atendimento, vocês chegaram na hora, foram super pontuais e foi, assim, foi maravilhoso, adorei, vocês foram ótimos e eu apaixonei no vídeo e assim, eu nem, não tinha escolhido as músicas, né, mas, nossa, ainda bem que eu confiei, porque as músicas casaram certinho, adorei, amei, obrigada, viu? Tchau, tchau.